A vereadora Elisa Representa Taubaté adiantou que a Procuradoria da Mulher da Câmara, da qual ela faz parte, está planejando ações para o Agosto Lilás, Movimento para Prevenção e Enfrentamento da Violência contra a Mulher. Tivemos mais uma reunião da Procuradoria da Mulher para pensar o nosso Agosto Lilás, que a gente pretende fazer um trabalho super bacana, articulado. Agradeço a vereadora Vivi da Rádio e também a vereadora Thalita Cadeirante, que fazem parte com a gente da Procuradoria da Mulher e que conseguimos iniciar uma conversa super bacana e um planejamento bem bacana do Agosto Lilás. Bom, continuem acompanhando nossas redes, nosso gabinete está à disposição, a gente entra em recesso das sessões ordinárias e extraordinárias, porém, nosso gabinete continua, se precisarem, estamos à disposição.